Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos. Você quer saber se o Códigos Lucrativos é bom, se ele funciona, se vale a pena adquirir o Códigos Lucrativos? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Códigos Lucrativos e já começo te passando o primeiro alerta que é muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos é vendido somente no site oficial e o site oficial eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário. É o link do site oficial, assim você garante estar comprando o produto original, ok gente? Fica esse alerta então. Então gente, o Códigos Lucrativos trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet, tá? Então a vontade do cliente, por exemplo, é de sair, por exemplo, comprar uma blusa. Então ele mapeia tudo isso através da sua inteligência artificial e gera códigos lucrativos para grandes empresas. Depois essas empresas oferecem esses mesmos produtos aí na cara do cliente, como se eles estivessem entregando de mão beijada o que o cliente procurou, o que ele pesquisou. Esses anúncios que você vê, às vezes você comenta sobre uma geladeira, por exemplo, e aparece ali um anúncio, tá? Então é assim que funciona, vai aparecer o que você estava pesquisando. É mais ou menos assim que funciona, tá gente? Então gente, eles sabem exatamente o que oferecer, tá? O produto, a qualidade para a pessoa certa, para a pessoa que estava realmente buscando por aquilo, tá? Então é assim que funciona o Códigos Lucrativos. Isso acaba gerando uma taxa e tudo mais que é repassado então para nós, tá gente? Estamos então trabalhando para eles e fornecendo esses códigos, tá? Isso é bom para todos, todo mundo acaba lucrando, né? É muito simples, bem descomplicado, tá gente? Para qualquer pessoa conseguir trabalhar ali e fazer uma grana extra, tá? Não precisa ficar preocupado que você vai receber um passo a passo direitinho de como funciona para você conseguir então acompanhar. É muito simples, tá gente? Você recebe no seu e-mail todo o passo a passo, todas as instruções. Basta seguir aquele passo a passo que é enviado para você no seu e-mail. Preencha corretamente o seu e-mail então na hora do cadastro, ok gente? E aí você vai ter esse lucro, então ganhar essa bonificação por estar gerando esses códigos com poucos cliques, tá gente? É bem simples mesmo, tá? Então o retorno depende de cada um, quanto tempo a pessoa ficou ali na plataforma. Lembrando você que você não vai ficar rico com isso, tá gente? É uma plataforma de renda extra. Você vai sim fazer uma grana extra, mas não vai ficar rico com isso, tá? Então para quem tem interesse de uma graninha extra, uma renda a mais aí, é uma boa opção que tem no mercado hoje. O Códigos Lucrativos, tá gente? Você vai estar realizando pequenas tarefas aí para as empresas, gerando códigos, e assim o saldo da plataforma vai aumentando cada vez que você ir gerando os códigos para eles. Você vai entender depois que você fizer o seu cadastro, o link para cadastro está aqui na descrição desse vídeo. Preencha seu e-mail corretamente, ok? Você recebe todas as instruções no seu e-mail bem direitinho. Certo? O produto tem sete dias de garantia, então, para você estar testando também nesses sete dias. Certo, gente? É assim que funciona, então, o Códigos Lucrativos. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter tirado as suas dúvidas. Se ainda ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto e respondo vocês. Ok? Lembrando, então, que o link do site oficial está aqui na descrição do vídeo e fixo no primeiro comentário. Até mais, então, gente. Boa sorte para você com o Códigos Lucrativos. Tchau, tchau.